Mais de 6.800 educadores da rede pública de todo o país se inscreveram na oitava edição do prêmio Professores do Brasil, mais que o dobro de inscrições registradas na edição anterior em 2013. A premiação do MEC reconhece iniciativas de sucesso na educação básica em várias categorias. 40 profissionais vão ser premiados, 8 de cada região, e o prêmio pode chegar a 6 mil reais. A divulgação das experiências vencedoras está marcada para o dia 11 de dezembro em São Paulo. De Brasília, Ana Gabriela Salles.